O cara quer não passar aqui, o vador viu Trava em É Impossível Dá para a gente pranchar aqui né Luna Vai lá Tá bom É o nome dela? Deixa eu entrar aqui A senhora está me ouvindo? É A senhora vai ter que me liberar essa sua bolsa Para me botarem na ambulância viu Ela está presa no seu corpo? Tá no braço Filho dela está aí? Qual o nome do filho da senhora? Vou tentar tirar essa bolsa sem cortar Aqui ó Vai dar tudo certo, devagarzinho vai dar tudo certo É né? Tá beleza Beleza? Não quero é cortar essa sua bolsa É empurre o seu braço para dentro do carro Estique ele Isso Muito bem chefe Agora nós vamos É porque o negócio aqui é imprensadinho mesmo Vai dar certo Agora tem que tirar Deu certo? Eu vou levar para dentro da ambulância Eu vou levar para dentro da ambulância Tá bom? Vai trazer um pouquinho mais para cá Que abraço Que abraço Quem é que vai empurrar lá a prancha? A Maíra A Maíra A Maíra Bote braço em cima do abdômen Em cima do abdômen Isso O que é o comando? Vai valer o meu comando no 3 Todo mundo pronto? Pronto 1, 2, 3 Saiu? Saiu Dá para arrastar Agora dá para arrastar Né Alvaldo? Dá para arrastar lá? Para os meninos puxarem? Toda É minha, eu vou Vai 1, 2, 3 Ok? Mais uma vez 1, 2, 3 Dá, agora dá Mais outra? Dá, agora dá Tem Deixa ela sem colar mesmo Ficar mais tranquila, não é? Hum Sem dor nas arca? Sem dor Deixa o braço dela aqui Dereza Qualquer É uma vez Boque Terei Eita Temido 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 Ficar mais A polícia Não sei É porque ele está com a deslizade na nossa cidade Eita, a palestra Eita, a palestra A palestra Eita, a palestra Eita, a palestra Eita, a palestra Eita Eu vou com o Arivaldo aqui, dá certo Vai, Arivaldo, aí Eu vou pegar no meio, não, não Faz, ó 1, 2, 3 É bom ligar agora, eu vou pedir pra ele ir lá pra UPA Pra que você ligar, gente Olha o X da UPA, tá funcionando, Maíra Tá? Show, meu garoto Vai 1, 3, a gente sobe 1, 2, 3 Vagazinho, vagazinho Foi, garoto Foi Ok 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 Pois esse aí foi um verdadeiro livramento, minha amiga